Vocês estão curtindo o terror de espírito? Hoje é aniversário dela Já escolhi o que eu vou dar pra ela O meu presente é o melhor que tem Quando tu tá na onda me chama de meu bem Comprei um lança pra baforar com ela Em cima da minha loja do lado eu trago nela Noido louco no doce tu faz um movimento Que eu boto embaixo e boto em cima boto o tempo Comprei um lança pra baforar com ela Em cima da minha loja do lado eu trago nela Noido louco no doce tu faz um movimento Que eu boto embaixo e boto em cima boto o tempo Comprei um lança pra baforar com ela Em cima da minha loja do lado eu trago nela Vem 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 O Jean que tá mandando, ela vai sentando e barulando Marulando, ela vai sentando, ela vai sentando e barulando O Nael que tá mandando Ela brota na favela, junto com as colegas Doida pra sarrar, pra sarrar na minha peça Doida pra sentar, pra sarrar na minha peça Hoje é aniversário dela, já escolhi o que eu vou dar pra ela O meu presente é o melhor que tem Quando tu tá na onda, me chama de meu bem Comprei um lança pra baforar com ela Em cima da minha loja, do lado eu trago nela Doido louco no dobro, faz um movimento Que eu boto embaixo, boto em cima, boto o tempo Com a jacaré, jacaré, jacaré Comprei um lança pra baforar com ela Em cima da minha loja, do lado eu trago nela Doido louco no dobro, faz um movimento Que eu boto embaixo, boto em cima, boto o tempo É big de favela mesmo, disso que elas tão gostando Tá na onda do balão, ela tá representando Ela vai sentando e barulando, e barulando Ela vai sentando, ela vai sentando e barulando O jean que tá mandando, ela vai sentando e barulando Ela brota na favela, junto com as colegas Doida pra sarrar, pra sarrar na minha peça Doida pra sentar, pra sentar na minha pés